21 de abril de 2007, uma data para entrar na história dos eventos esportivos do Rio de Janeiro. Mais de um milhão de pessoas lotaram as praias do Botafogo, do Aterro do Flamengo e do Morro da Urca para assistir a segunda etapa da Red Bull Air Race 2007, pela primeira vez disputada aqui no Brasil. A competição envolve 13 pilotos que conduzem suas aeronaves acrobáticas a quase 400 km por hora. Em um circuito sobre o mar, onde os aviões passam entre uns pilões e realizam uma série de acrobacias. Ganha quem completar o circuito em menos tempo. É preciso muita experiência para participar de uma competição desse nível, pois esses pequenos aviões suportam em média mais ou menos 10 Gs. A sensação é de ter a pele do seu rosto sendo arrancada. Música Música E o grande vencedor da etapa brasileira foi o britânico Paul Bonhomme. A próxima etapa da Red Bull Air Race vai ser nos Estados Unidos em Monument Valley, no dia 13 de maio. Música Música Música